O Corinthians também voltou aos trabalhos de olho na competição continental. O Alvinegro deve ter o retorno de peças importantes para o jogo com o Serro Portenho. A reportagem é do Felipe Esboril. Quando a fase é boa, alguns trompeços podem até acontecer. Mesmo mexendo no time, as vitórias continuam e o grupo não derrapa dentro de campo. É o caso do Corinthians, que possui uma campanha invejável no Paulistão. Na Copa Libertadores da América. Colocamos em prática contra o Botafogo. E deu tudo certo. E agora na quarta-feira repeti novamente. O objetivo do Corinthians é vencer o Serro Portenho nesta quarta-feira. Recuperar a liderança do grupo 8 do torneio internacional. É sempre bom estar em primeiro. Todo mundo quer estar em primeiro. Mas a gente sabe que não é assim. Tem equipes de qualidade também. Então a gente tem que perceber, tem que ser humilde para entender isso. Ao todo, sete titulares devem retornar à equipe. O zagueiro Felipe, que completou 100 jogos no final de semana, já sabe como devem entrar em campo. Jogar com vontade. Nossa equipe vem demonstrando isso a cada jogo. A gente está se conhecendo cada vez melhor. E esquecer um pouco também. A gente tem que focar. Porque às vezes acaba atrapalhando você ouvir coisas assim que não cabem ao jogo. Para este confronto, Tite ainda tem o treinamento desta terça. Para saber quem vai ocupar as vagas deixadas por Rodriguinho e André. Que foram expulsos e vão ficar de fora. Tempo suficiente também para acertar os últimos detalhes e seguir em busca do bicampeonato da Copa Libertadores da América. E quarta-feira colocar o coração na ponta da chuteira. E fazer tudo que a gente vem trabalhando durante o ano. E aí E aí E aí E aí